Muita gente não sabe, mas quando um paciente que tem plano de saúde é atendido em hospitais públicos, o valor desse atendimento deve ser repassado pela operadora para o Fundo Nacional de Saúde. Quem fiscaliza e faz essa cobrança é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. E somente nos primeiros sete meses do ano, o valor dessa devolução chegou a 184 milhões de reais. O valor arrecadado para o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde chegou a 184 milhões de reais de janeiro a julho deste ano. Esse valor superou o que foi reembolsado pelas operadoras de planos de saúde ao SUS ao longo de todo o ano de 2013. A devolução ocorre quando os consumidores dos planos de saúde são atendidos na rede pública. Os pagamentos são repassados ao Fundo Nacional de Saúde e aplicados em ações e programas do Ministério da Saúde. O ressarcimento acontece assim. A ANS identifica o paciente atendido pelo SUS e cruza as informações desse paciente com o banco de dados da agência. A partir daí, a ANS notifica a operadora sobre os recursos que devem ser devolvidos. Caso as operadoras não paguem, as cobranças vão para a dívida ativa. Somente até julho deste ano, esses valores atingiram mais de 104 milhões de reais. A inscrição na dívida ativa impede a contratação do plano de saúde. Além disso, a operadora não consegue obter certidão negativa junto à ANS e pode até deixar de vender novos planos.